Boa noite pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos dar uma dica de segurança para vocês que estão começando, pensando em começar acho que quem já está dirigindo na Uber aí tem isso bem claro em mente a dica é bem fácil, bem simples, nunca entrem em rua sem saída pode ser qualquer horário, mas a noite é bem pior o que acontece? Os caras roubam o celular, pode ter a nota boa o passageiro, pode ser no cartão, pode ser o que for eles vão te chamar no final da rua sem saída, mas os caras vão ficar te esperando um pouco mais para cima então quando você entrar no final da rua sem saída, geralmente vai ser em bairro, vai ser rua sem saída estreita que você não tenha um espaço de manobra com o teu carro, que você não vai conseguir já virar você vai ter que ficar naquela de manobrar o carro quando você entra no final da rua, os caras entram, chegam por trás e te rendem aí já era meu filho, aí tu já perdeu, entendeu? então, qual que é a minha dica de segurança para os senhores? nunca entrem em rua sem saída quando a chamada for em rua sem saída, principalmente se for em bairro, rua estreita, para na esquina que você tem espaço para virar, vai de lado, dá uma olhada, veja se vai ter espaço para vocês saírem dali, entendeu? se está em dúvida, não há dúvida, tem um outro youtuber que fala isso e é verdade se você viu, sentiu que o clima está ruim, bicho, cancela e vai embora beleza? essa foi a minha dica, tudo de bom para vocês beleza? beleza? Obrigado.